Oi gente, tudo bem? Oi com vocês, finalmente eu trouxe o vídeo aqui cortando meu cabelo Eu já corto a minha franja há muitos, muitos anos Mas meu cabelo, eu aparo as pontas já tem um bom tempo 2017, acho que foi pra 18, que eu cortei bem curtinho Ficou ruim, eu compartilhei com vocês Então hoje eu vim compartilhar aqui o corte Por que que vai ser inovador? Por conta do meu cabelo ter ficado elástico Como eu compartilhei com vocês num outro vídeo Eu detalhei tudo, como é que foi que aconteceu Compartilhei com vocês como que eu fiz pra poder tratar, recuperar meu cabelo Se você não viu, não deixe de conferir, certinho? Mas hoje eu vou mostrar pra vocês aqui cortando meu cabelo Isso com a ajuda da minha mãe Porque eu quero que minha mãe corte exatamente onde o cabelo teve a queda, sabe? Então vai ser um corte reto Então acho que vai ficar curtinho E aí minha franja eu vou cortar com vocês Vou mostrar como te custou meu corte Então eu espero muito que vocês gostem Se você gosta desse tipo de vídeo Já deixa o like aí pra poder ajudar com a divulgação E pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo Trazer mais, né, do tipo E se você não é inscrito, se inscreva Tá bom? Pra fazer parte da família Quem é que tá latindo aí? É suri Pois é, xixi Não late Quem disse? Então vamos lá agora cortar o cabelinho aqui Que ele tá um escovado Mas já tá bem sujo Abafe aí Mas eu vou cortar aqui com vocês, gente Vou me despedir Porque não tem como Tá muito pouquinho Tá ralto Tá enrochando Vamos cortar mesmo Ô suri, faz favor Gente, chamei Tava lá latindo Olha a cara Tá com medo do que, menina? Oxi Latindo É que eu não gosto, minha mãe Que nem vou ter nenhuma ameaça pro pé Porque eu acho que eu sou dona do pé Mas eu não sou, não Mas pra mim é Eu sou dona desse pé E só a gente que mola aqui Minha mãe Vai lá, latindo, vai Filha A voz sua que Deus te deu Continuando Vou gravar Coloquei a câmera do lado Pra poder pegar a minha mãe cortando E vou também gravar aqui A frente, né? Com o celular E é isso Tô tranquila Tô Mas dá dó Que tá tudo tão louro bonito Né? Mas tá pouco Cortar, né gente? Cortar, né? Então assim Espero inspirar vocês A cortar o cabelo E animar também Que essa questão é você ter segurança O início corta pouco, tá bom? Mas se vocês gostaram Muito desse vídeo Como eu falei Deixa muito like E eu vejo que vocês gostaram Comentaram bastante Compartilharam Eu vou trazer os próximos Quando eu for aparar o fio Isso mesmo Pra vocês verem como é que eu faço Tá bom? Bora show aí Bora mãe! Gente, tamo aqui no processo Mãe tá escovando Meu cabelo, né? Tá sujo, suado Mas faz parte Ai Mas é que tá enlinhado, mãe Pode ir Não tem nada não Não sei o tiro Viu? Uhum Mostra eu Não tá mostrando você não, mãe Só tá mostrando o braço Pode cair em paz Vem até tua bucha aí É que o cabelo precisa ser lavado Mas enfim Tá desembaraçando Eu sempre gosto de cortar com ele de lado Que é a forma que eu uso Mas como um dependente Vai ter que cortar a linha reta Por conta do elástico que ficou, né? Onde caiu Ela tá penteando tudo pra trás Tá ótimo, viu mãe? Tá incomodando nada Pode continuar E ela vai cortar retinho Não vou repicar nada Por enquanto eu vou deixar, sabe gente? Essa parte aí reta E aí a franja eu vou cortar aqui com vocês, normal Eita, batendo assim tudo Tá quase, tá grande, né? É isso Já? Ó gente O tanto que caiu Tá vendo? Tô usando essa daqui A Mitchell Messier Macier, sei lá Enfim, ó Ela escovou E agora vai passar um pente fino Pra poder alinhar direitinho e cortar Né, gente? Deus é que vai cortar Através das mãos de minha mãe Em nome de Jesus Olha, gente O pente aí está infininho Pode ir, mãe Ela agora vai passar pra alinhar Pra poder cortar, né? Então, ela tá penteando Eu vou segurar no cabelo Pode cair Pode deixar cair Depois pegar Vai, mãe Termina, mãe Que eu tô confiando em ti Em Deus primeiramente Mas não é Porque é Deus Ele tá cortando, viu? Meu Deus do céu Era isso tudo mesmo, mãe? Né, minha filha Ele ainda tá todo negociado Assim que Você vai ter depois Que cortar os pedacinhos Ó, pintei É, viu, mãe? Pra ver Meu Deus Gente, cortou demais O que eu tô achando? Suja Não, não, não Vai lavar Não é, filha Suspende um pouquinho Aí Põe uns pontinhos Igual nela Tá retinho, né? Tá Tá retinho Agora você tem que pentear Tá com vacia Porque você amarrou Tá, mas aqui A ponta Não, se tá tudo certo Não precisa, não Tem que pentear Olhando aqui atrás Peraí Eu vou pentear Olhando Tá cheio pra frente Agora Você quer que eu vire? Assim? Não, é pra trás Meio que eu quero É só tira atrás Deixa a frente comigo A pontinha As pontinhas Ficam aqui atrás Aqui No bim É Pronto Filha, tá tudo jóia Viu? Tá? Gente Olha Meu Deus Que estranho Tá curtinho Eu vou ter que usar ele escovado Por um tempo Não vai ficar muito ruim Ó, gente Como é Peraí que eu pude pra amanhã Pronto Aí toca de novo Não tô com raiva não É que curtou Muito curto Mas se você olhou, né Viu? Quero que se quebrar Tudo fica em paz Gente, eu agora, tá? Vou partir ele Como de costume eu uso E aí eu vou cortar a franja Tá bom? Com vocês Chintação, gente Deixa eu partir aqui direito Peraí, viu? Ó, gente Eu parti aqui direitinho Como é que eu costumo Aí eu não vou mexer aqui Eu sempre mexo desse outro lado Eu venho aqui, ó E eu nunca faço triângulo, tá? Assim Que tem gente que pega daqui, né? Porque eu só uso pra cá a franja Então é o meu jeito Eu faço há alguns anos E que super dá certo Aí lembrando que eu tive aquela Essa queda aqui, tá vendo? Então Eu vou pegar Juntar tudo aqui Ó, gente Só pra vocês verem, tá vendo? Minha mãe puxou até aqui no final Mas normalmente eu só pego essa parte aqui Até a orelha Não pego aqui de baixo Mas eu tô pegando Da queda que teve, né? O que que eu faço aqui? Eu trago pro meio aqui E eu faço isso Ó Eu não alinho Não é aqui no meu nariz, tá? Eu alinho de acordo A parte que eu pego Dou aquela torcida Torcida Generosa Sem dó E aí Ó, viu? Aqui no meu nariz Tá vendo? Como ele tá escovado Eu desci um pouquinho mais Sempre Pronto Antes De soltar Eu já vou fazer O que eu costumo fazer Ó Eu junto tudo O meu jeito Que eu faço há anos, tá? E dá super certo E eu vou vir com a tesoura Aqui pipinante Deixa eu trazer pra cá Aí a franja fica assim Tá vendo? Ó lá Mas isso daqui Mais abaixadinho, né? Só pra vocês Poderem assim Ter noção Tá vendo? Aí eu deixo assim Porque como é a lisa Eu gosto de usar assim Eu não gosto de usar a franja Pra cá Assim, tá? Eu uso ela caidinha Isso E esse foi o corte Meu Deus Acho que ficou Mais curto Que da outra vez Vou lavar ele E aí vou escovar E mostro pra vocês, tá? Bom, pra vocês Vai ser tipo Em segundos Pra mim Aguardar um dia Mas eu trago pra vocês Mas eu gostei Eu esperava que ia ficar Um pouquinho maior Tipo aqui Mas tudo bem Eu fico escovando ele Por enquanto Porque se eu deixar ele Caché Ele vai ficar juruna Mas é isso Em tempo real Não fiquei chateada Com minha mãe não Gostei Eu sei que ela cortou Realmente o que precisava Tava muito quebrado E meu cabelo Cresce muito rápido Graças a Deus É isso Tá bom? Então Aguardem aí Que vocês vão Conferir aí O cabelo seco Escovado Lavado Beijo Gente, tô aqui Com toalha na cabeça Lavei o cabelo Meli tá aqui No meu colo Que choveu Eu pedi o colo E eu tava não cortando o cabelo Mas deixa eu falar pra vocês Uma coisa Mãe até ficou meio assim Perguntando como vocês viram No vídeo Eu não fiquei chateada Fiquei muito tranquila Porque eu estava orando E a minha fé Que realmente Deus usou minha mãe Pra poder cortar E ela mais do que eu Viu Onde é que realmente Era necessário cortar o cabelo E aí eu vendo Alguns vídeos que eu fiz Pra essa rede social A maioria de vocês Não tem insta Pra poder me acompanhar Me acompanha lá, tá O Tik Tok Que é Loicúcio E aí meu cabelo Realmente eu vi, sabe Que era ali do upo pra baixo Foi muito engraçado Que eu fui lavar Meu Deus Tinha cabelo no meu corpo Assim todo Mas lavei Hidratei ele Não vou ativar cachos Nada Vou deixar ele secar hoje Natural E amanhã eu vou dar em escova Aí eu mostro o resultado Pra vocês final Tá bom? Se você não quer não Fala aí Se você não quer não No insta Segue a gente Oi gente Voltei Praticamente Uma semana Depois Eu acho que no mínimo Porque aqui tá um calor danado E eu estou aqui Suando muito Mas aproveitei que hoje Mais cedo eu dei escova Pra bons conteúdos Enfim Pra um insta E pro Tik Tok também Se você não me acompanha Me acompanha lá Tá E logo Meu cabelo ficou assim Aqui tá levemente cacheado Mas ó O corte Tá vendo? Aqui ele tá mais curto E vai descendo Aí se o calor A gente destrói toda escova Aquela parte minha Que é o que caiu Ó lá Tá vendo? Continua aí ó Eu jogo assim Tudo se resolve Mas ele tá bem inchado Gente Tá farofa Que eu tava aqui gravando Mas eu tenho gostado De usar ele assim ó Bem largado Acho que tá precisando Retocar a luz Amanhã vai retocar em breve Se vocês derem muito like Aí no vídeo Num vídeo de cabelo elástico Neste corte Eu trago pra vocês Bem vida real Mas gostei Aproveito É isso Espero que vocês tenham gostado Espero ter animado vocês A realmente mudar o visual Se sente vontade Sabe? Cabelo cresce rápido E cresce mesmo Mas que minha mãe mandou ver Mandou, viu gente? Como se não houvesse amanhã Acho que ela se realizou Com a tesoura Um beijo É isso que vocês tenham gostado É isso que vocês tenham gostado E aí É isso que vocês tenham gostado